A Apple apresenta os chips M3, M3 Pro e M3 Pro Max, os mais avançados já feitos para um computador pessoal. Os primeiros chips de 3 nanômetros para um computador pessoal da indústria incluem pela primeira vez uma arquitetura de GPU de última geração e oferecem melhorias de desempenho impressionantes, CPU e Neuroengine mais rápido e compatibilidade para mais memórias unificadas. Cupertino Califórnia, a Apple anunciou hoje o M3, o M3 Pro e o M3 Max, inclusive vou deixar o link, tá bom pessoal, desses notebooks, assim que eles estiverem disponíveis 100% aqui no Brasil para vocês poderem acessar. Acesse os links na descrição, se você está buscando o iPhone, também vai ter o link aí na descrição, só acessar para poder conferir e principalmente o carregador original Apple, né, se você vai comprar um iPhone, lembre-se de comprar o carregador e carregador original. Jamais utilize carregador paralelo no seu smartphone, tá bom? Os links estão todos na descrição, só acessar para conferir. Três chips com tecnologias inovadoras que oferecem desempenho inacreditavelmente maior e desbloqueiam novas possibilidades para o Mac. Eles são os principais chips para o computador pessoal ao usarem um processo de 3 nanômetros líder do setor, permitindo ter um maior número de transistores em um espaço menor e melhorando a velocidade e eficiência juntos. O M3, o M3 Pro e o M3 Max mostram até onde chegou o chip da Apple para o Mac desde o lançamento da linha de chips M1. A linha de chip M3 tem uma GPU de última geração que representa o maior salto em arquitetura gráfica para o chip da Apple até o momento. A GPU, que está mais rápida e eficiente, apresenta uma nova tecnologia chamada Dynamic Catching e traz pela primeira vez aos Macs novos recursos de renderização, como o traçado de raios acelerados por hardware, o Mesh Shedding. As velocidades de renderização são até 2,5 vezes maior que a linha de chip M1. Os núcleos de desempenho e eficiência da CPU estão 30% e 50% mais rápido que no M1. Respectivamente, o Neuro Engine está 60% mais rápido que a linha de chip M1. Além disso, um novo mecanismo de mídia agora oferece compatibilidade com codificação AV1 para uma experiência de vídeo mais eficiente e de alta qualidade em serviços de streaming. A linha de chip M3 continua acelerando o ritmo de inovação dos chips da Apple, trazendo melhorias e recursos inéditos para os novos MacBooks Pro e iMac. O chip da Apple redefiniu por completo a experiência do Mac. Todos os aspectos de sua arquitetura são projetados pensando em desempenho e consumo de energia, afirmou Johnny Shoji, sênior vice-presidente da parte de Hardwares e Tecnologias da Apple, com a tecnologia de 3 nanômetros e arquitetura de GPU de última geração, CPU de melhor desempenho, Neuro Engine mais rápido e compatibilidade com mais memórias unificadas. Os chips M3, M3 Pro e M3 Max são os mais avançados já feitos para computador pessoal. Nova GPU com Dynamic Catching Mesh Shading e traçados de raio acelerado por hardware. A GPU de última geração dentro da linha de chip M3 representa o maior salto em arquitetura gráfica para o chip da Apple. Ela conta com a Dynamic Catching que, diferente das GPUs tradicionais, aloca dinamicamente o uso de memória local do hardware em tempo real. Com essa tecnologia, cada tarefa usa apenas a quantidade exata de memória necessária. Isso é algo sem precedentes nesse setor, transparente para os desenvolvedores e uma das bases para a nova arquitetura de GPU. Ele aumenta consideravelmente o uso médio da GPU, o que melhora em muito desempenho para apps profissionais e jogos mais exigentes. Com a linha de chip M3, o traçado de raios acelerados por hardware chega ao Mac pela primeira vez. Essa tecnologia moderna propriedades da luz ao interagir com uma cena para criar imagens hiperrealistas e fisicamente precisas nos apps. E graças à nova arquitetura gráfica, os apps profissionais atingem uma velocidade de até 2,5 vezes superior da linha de chip M1. Desenvolvedores de games podem usar os traçados de raio acelerado por hardware para obter sombras e reflexos mais precisos, criando ambientes profundamente imersivos. A nova GPU também leva ao Mac o Mesh Shading acelerado por hardware que aumenta a potência e a eficiência do processamento de geometria e permite obter cenas visualmente mais complexas nos jogos e nos apps com gráficos mais exigentes. Essa arquitetura de GPU revolucionará e possibilitará todas essas melhorias e recursos sem afetar, além da eficiência em consumo de energia do chip da Apple. Na verdade, a GPU do chip M3 oferece o mesmo desempenho que a do M1, mas consome somente a metade de energia e o pico de desempenho é 65% maior. GPU mais rápida e eficiente A CPU de última geração do chip M3, M3 Pro e M3 Max inclui melhorias de arquitetura nos núcleos de desempenho e eficiência. Como os núcleos de desempenho são até 30% mais rápidos que da linha M1, é possível compilar e testar milhões de linhas de código no Xcode em velocidade ainda maiores. E músicos podem usar centenas de faixas de áudio, plugin de instrumentos digitais no Logic Pro. Já os núcleos de eficiência são até 50% mais rápidos que os da linha M1 e oferecem mais velocidade para as tarefas do dia a dia. Otimizando a duração de bateria, junto esses núcleos criam uma CPU que garante o mesmo desempenho em multithread que o M1 com a metade do consumo e até 35% mais desempenho na potência máxima. Nós temos alguns exemplos aqui da família de M3 e 30% mais rápido do que a família de M2 e 50% mais rápido do que a família de M1. A arquitetura de memória unificada insuperável com até 128 GB. Todos os chips da linha M3 incluem arquitetura de memória unificada, uma marca distintiva dos chips da Apple, que oferece alta largura de banda, baixa latência e uma eficiência de bateria sem igual. Tem uma única unidade de memória dentro de um pacote personalizado significa que todas as tecnologias do chip podem acessar o mesmo dado sem precisar copiá-lo, entre diferentes unidades. Isso melhora ainda mais o desempenho e a eficiência ao mesmo tempo que reduz a quantidade de memória que o sistema necessita para executar a maioria das tarefas. Além disso, a compatibilidade com até 128 GB de memória permite realizar processos que antes eram impensáveis em um notebook. Desenvolvedores de app com inteligência artificial, por exemplo, podem usar modelos de transformação ainda maiores com bilhões de parâmetros. Mecanismo exclusivo para IA e vídeo O chip M3, M3 Pro e M3 Max também tem Neura Engine aprimorado que acelera os modelos de aprendizado de máquina mais potente. O Neura Engine está até 60% mais veloz que nos chips da linha M1, o que permite trabalhar em processo de IA e aprendizado de máquina ainda mais rápido sem comprometer a privacidade dos dados no aparelho. A ferramenta de IA mais poderosa para o processamento de imagem, como redução de ruído e resolução super alta no Topaz. Então, estão mais rápidas do que nunca. A detecção e edição de cenas no Adobe Premiere, o recurso do Smart Comfort no Final Cut Pro, também atingem altos níveis de rendimento. Os três chips da linha M3 contam com um mecanismo de mídia avançado que leva a aceleração do hardware aos codecs de vídeo mais populares como H.264, HEVC, o ProRes e o ProRes Braw. E, pela primeira vez, o mecanismo de vídeo é compatível com a codificação AV1 que permite a reprodução de conteúdo em serviços de streaming com economia de energia preserva a duração da bateria. M3, família Neural Engineer Performance, até 15% mais rápido do que a família de M2 e até 60% mais rápido do que a família de M1. M3, desempenho espetacular, para os sistemas mais populares. O M3 tem 25 bilhões de transistores, 5 bilhões a mais do que o M2. Ele também conta com uma GPU de 10 núcleos, com arquitetura de última geração, que é 65% superior ao M1, em desempenho gráfico. Jogos como MyST ganham iluminação, sombras e reflexos incríveis e realistas. O chip M3 tem uma CPU de 8 núcleos, 4 de desempenho e 4 de eficiência, que oferece rendimento até 35% superior ao da CPU do M1 e aceita até 24 GB de memória unificada. M3 Pro, para quem precisa de ainda mais desempenho. O M3 Pro inclui 37 bilhões de transistores e uma GPU de 18 núcleos, que oferece desempenho ultra rápido em tarefas como gráficos pesados. A GPU está até 40% mais rápida que no M1 Pro. A possibilidade de configurar a memória unificada com até 36 GB permite usar o MacBook Pro para trabalhar em projetos mais complexos em qualquer lugar. A CPU de 12 núcleos e 6 de desempenho e 6 de eficiência oferece rendimento em tarefas de 1 Thread até 30% superior que no M1 Pro. Com o chip M3 Pro nos novos MacBooks Pro, é possível realizar ações como unir e manipular enormes fotos panorâmicas no Adobe Photoshop mais rápido do que nunca. M3 Max, um grande salto de desempenho para as tarefas profissionais mais exigentes. No chip M3 Max, o núcleo de transistores atinge a marca de 92 bilhões, levando o desempenho nas tarefas profissionais a outro nível. A GPU de 40 núcleos é até 50% mais rápida que no chip M1 Max e aceita até 128 GB de memória unificada, o que permite os desenvolvedores de apps com IA usar um modelo de transformações com bilhões de parâmetros. A CPU de 16 núcleos conta com 12 núcleos de desempenho e 4 de eficiência e atinge velocidades e processamento até 80% superior às do chip M1 Max. E graças aos dois mecanismos ProRes, o M3 Max chega de letra até as tarefas de pós-produção de vídeo com maior resolução, seja no DaVinci Resolve, no Adobe Premiere Pro ou no Final Cut Pro. O chip M3 Max foi criado para profissionais que precisam do maior desempenho possível em um MacBook Pro, com a maior duração de bateria do mercado em um notebook profissional. Melhor para o meio ambiente. Graças ao consumo e eficiência de energia, o chip M3, M3 Pro e o M3 Max, os novos MacBook Pros e iMac atendem aos mais altos padrões da Apple em relação à eficiência energética e permitem aos novos MacBooks Pro terem baterias de maior duração em um Mac, até 22 horas. Como resultado, o notebook fica menos tempo conectado à tomada e consome menos energia durante o uso. Hoje, todas as operações corporativas globais da Apple são neutras em emissão de carbono e até 2030, a Apple planeja zerar seu impacto climático em todos os negócios da empresa, incluindo a cadeira de produção, a cadeia de produção inteira e o ciclo de vídeo de todos os produtos. Isso significa que cada chip em cada Mac, do design à fabricação, será neutro em emissão de carbono. Galera, espero que vocês tenham gostado. Eu quis trazer esse texto porque ele está muito bem resumido. Quais são as diferenças dos novos chips da Apple? O que cada um traz? Como são muitos dados, são muitos números, é difícil ficar colocando aqui na tela e realmente conseguir trazer essa comparação para vocês sem ter um texto muito bem formatado. Eu gostei muito da qualidade desse texto. Ficou muito fácil entender qual é o novo padrão de performance, economia de energia, arquitetura, que a Apple está colocando nos seus chips. Então, é um texto bem legal. Acho que ficou bem tranquilo para vocês também entenderem. Como eu falei para vocês, tem link de Macbook aí na descrição. Tá bom? Acessem, dê uma conferida. Para você que quer pegar iPhone, também tem link aí embaixo. Dá aquela conferida. Os modelos estão bem legais. A versão Pro, Pro Max estão incríveis. Acesse os links na descrição. E carregador original Apple também. Se você vai comprar um iPhone, os iPhones não têm mais carregador, vale super a pena você estar acessando os links na descrição para poder conferir os carregadores originais para iPhone. Tá bom? Deixe o seu like. Se você gosta de tecnologia, esteja inscrito aqui no canal. De sininho ativado. A gente se vê em um próximo conteúdo. Até mais.